Música Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazer um mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Tabs aqui no canal Continuando a busca das tropas secretas deste mod Raiden Units Vamos lá continuar porque vocês comentaram também que eu esqueci de encontrar algumas unidades e alguns mapas Muito obrigado pelos comentários porque eu até comentei com vocês, se eu esqueci algum e eu não perceber, podem comentar que daí eu volto lá pra procurar Beleza? Então vamos lá, vamos aqui no Medievais porque aqui faltou um na árvore, eu tinha passado perto e não tinha visto Ele tá bem aqui ó, eu realmente não tinha visto aqui galera, é muito detalhe né, é difícil, então assim, a ajuda de vocês nos comentários facilita depois na busca E aqui está o ladrão, maravilha! E também falaram que no mapa que eu encontrei o Serafim, que é um mapa, vamos lá, é um mapa fantasia do bem Lá tinha uma orb também que eu acabei não encontrando, vamos lá, é uma orb bem pequena, depois que marcaram o vídeo Aí eu percebi, caramba, tava muito escudidinho galera, deixa eu ver, aqui ó, olha isso daqui, eu passei assim né, eu passei rápido e não vi Eu passei no Shift assim ó, mas olha isso daqui, olha o tamanhinho aqui meu, é muito pequeno, então assim, com a ajuda de vocês nos comentários Facilita, Pegasus! Caramba, desse tamanhinho aqui, uma borboletinha virou Pegasus Então, agora vamos seguir a linha que nós estávamos seguindo, que eu parei aqui, Medievais, agora vamos voltar para o outro Medievais Que também tem uma outra tropa aqui que eu não encontrei, que vocês falaram né, que tava bem perto de onde eu olhei Eu vim aqui, olhei pro cachorro e não tinha visto isso daqui ó, aqui eu tava bem cego Peço desculpa, mas né, tô aí buscando né, mas olha só, Templar, eita esse daqui parece ser bacana hein, parece ser bacana esse Templar E eu acho que é isso aqui né, porque eu não lembro de terem marcado mais nada, eu acho que era esse que faltava Beleza, então encontramos mais um aqui, aqui temos o Egito também, eu não sei se é desse mod, Hide Unit, aqui temos o Egito Mas vamos ver se tem alguma tropa secreta aqui, tem uma banana aqui ó, um barco com um cacho de banana Nossa, tem bastante banana aqui ó, tem mais galinha, eita, tem mais galinha Eu não sei se vai ter alguma tropa secreta aqui nesse mapa, porque esse mapa é uma novidade pra mim Mas tá bonito esse mapa aqui hein, mapa do Egito, será que tem alguma tropa secreta aqui? Eu sei que tem unidades desbloqueadas do Egito aqui né, pra utilizar, o que vocês comentaram Dresmen, we're here, tá, tem um esqueleto ali, acho que ele ficou procurando né, não achou nada E tem outro esqueleto aqui ó, não é um labirinto né, não é um assim, nossa, mas eu não achei nada até agora Se fosse pra ter alguma unidade secreta, acho que teria ali certo? Esse mapa aqui ó, tem muitas entradinhas, eu acho que não deve ter tropa secreta aqui não Eu sei que acrescenta unidades do Egito aqui, mas eu não sei, porque eu não vejo nada diferente, sabe, tudo bem estático Mas é isso, é só uma prévia do mapa também, se tiver algum secreto vocês podem comentar Vamos aqui para o antigo zoom, porque aqui eu sei que tem ó, olha lá Aqui eu sei que tem galera, olha isso E eu tô vendo outro ali, ah mas aquele ali acho que é do original Do nada um helicóptero da polícia, no meio do Tabs assim, helicóptero da polícia Pim, helicóptero, helicóptero E esse daqui né, do original, eu não sei se tem outro a mais aqui, mas por enquanto eu só sei que tem esse secreto aqui Se tiver outro, pode comentar Vamos para o próximo Uma coisa que eu percebi, tem mapa que tem muitos e tem mapas que tem só um Ou dois né, esse daqui deve ter bastante galera Eu já tô vendo um aqui ó Não? Esse deve ser do original então Tá vendo? Dá para perceber Ó, olha o brilho, dá para perceber que tem unidade secreta porque ele se destaca né Tem alguns que são minúsculos, mas tem uns que se destacam Apolo, meu Deus, ele nem aparece aqui de tanto brilho Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa pequena aqui Aparentemente não, o que é isso aqui ó Tem uma cruz Vamos lá Ó, então esse daqui tem mais do que um Matematician Ok, o matemático Uma coisa rosa aqui Não O que mais? Vamos ver Esse boneco tá com uma coisa na cabeça aqui, vamos ver Ah, é mais um galera ó Olha lá Philosopher O filósofo Aqui foram três né E isso daqui, o que é isso aqui? Isso aqui é bizarro né Hã? Ah tá, entendi o que que é Cabeça da menusa Da menusa Da medusa É a cabeça da medusa ali né No caso é só as cobras O cabelo dela Bom, tem um mamute aqui Mas eu não tô vendo nada E esse daqui Esse daqui deve ser do original né Porque ele tá muito brilhante ali e não tá brilhando Mas eu acho que é isso nesse mapa galera Vamos para o próximo Vamos para o antigo sandbox Quando tem sandbox no nome Eu já imagino ter muitas tropas Esse mapa é grande pra caramba Vamos dar uma olhadinha aqui ó Eu tô vendo isso daqui Brilhando Ok É um secreto Centauro Meu Deus Olha isso aqui Ele tem duas espadinhas Tem isso daqui também Vamos ver É um secreto também Tem esse O tanque Unscented tanque Parece ser bom hein Parece ser um tanquezão Agora deixa eu ir aqui ó Nessas beiradas Ah esse daqui é do original Tá Se tiver alguma coisa minúscula aqui Vai ser triste Porque eu pra ver essas coisas Em muitos detalhes assim Eu não consigo perceber Será que eu consigo ir ali? Não Ali eu não posso ir Então vamos continuar vasculhando aqui ó Nessas laterais Pra ver se tem alguma coisa diferente Não tô vendo nada demais E aqui Nada Nossa olha o tamanho dessa galinha cara Pera aí Esse daqui não é secreto não É isso aqui galera Meu Deus É uma galinha de Troia Vamos ver Chicken Troia Trojan Chicken É isso mesmo Galinha de Troia Meu Deus é absurdamente grande Vamos subindo aqui Então Aqui nós temos Um classe Opa Tem mais coisa aqui Não é aqui que costuma ter o do Zeus Eu não lembro agora Ares Deus da guerra Eita amigão Deus da guerra tá aqui hein Será que tem alguma coisa Não Eu não consigo chegar Não vai ter nada né Ou será que vai ter Não tem nada Vamos ver aqui Deixa eu ir nessa direção Será que tem alguma coisa aqui meus amigos Deixa eu ver Aparentemente Não tem nada Aqui também não Na água tem alguma coisa Nossa Se tiver não dá pra ver nada E essa pedra aqui Esse mapa Quando é mapa grande assim Imenso É difícil você Conseguir detectar todos Mas se você souber Que tem algum Que eu passei E não vi Por favor Não deixe de comentar Ajuda bastante a encontrar outras unidades Eu acho que é isso aqui galera Eu não tô vendo mais nada assim De tão diferente A não ser que tenha um aqui ó Nossa mãe Não dá pra ver nada Se tiver ali Meu amigo Tá muito bem escondido E eu acho que é isso né Tô olhando aqui todos os detalhes Vamos para o próximo mapa então Que é Vikings Agora começa o gelo No gelo Eu acho que dá pra perceber Mais secretos né Porque é ó É tudo azul e branco Eu espero que seja fácil Contra alguma coisa aqui Apesar que isso daqui Tava muito azul Eu vi na sorte assim Porque tá muito azul isso aqui É o Warlord Agora a questão é Será que tem mais Porque Aquilo ali já me espantou Tem um baúzão congelado É eu acho que é só esse mesmo Eu não tô vendo nenhum detalhe Nas árvores Até porque né Olha o tanto de árvores que tem Será que Alguma coisa aqui Não Olhando pra baixo Olhando pra baixo Nada Nada Deve ser só esse mesmo Eu espero Vamos agora para Viking Sandbox Aí aqui Eu acho que vai ter bastante também Ó Já tô detectando um aqui estranho Não Que é isso aqui Não é nada É apenas construção Já vim seco Ó Aqui tem coisas brilhantes Eu não lembro disso daqui No normal Tem uma bolinha aqui ó Olha como brilha Tem a cabeça É a cabeça de um Cachorro ou um dragão Isso aqui Bom Não é nada secreto Opa Tem coisa aqui ó O martelo do Thor Esse martelo Tá bonito hein Meu amigo Tá bonitão Thor God of Thunder Mais um deus aí Pra coleção Será que aqui só vai ter o Thor Vamos ver Ó Tem uma espadona aqui ó Ó Não consigo chegar até lá Mas ele tá Detectando ó Dread King Cara tá pegando umas unidades Monstruosas pelo jeito né Eu só acho estranho Que aqui nessa parte Não tem um secreto Não tá detectando nada Ou será que tá detectando E num Ah tá mexendo sim ó Um secreto Mas vocês viram ó Não fez barulho E também num Odin The Allfather É o pai de todos né Odin é o pai de todos Então acho que é esses três né Ali é detalhe do mapa Eu quase deixei passar esse orb Então tem alguns Que não fazia barulho Esse é o segundo Que eu percebi que não faz barulho Porque teve aquele Na caverna tribal lá Que também não fazia barulho Aí foi complicado de achar Mas aqui teve as tropas Absurdamente E parecem poderosas né Eu voltei aqui no Vikings galera Porque Eu percebi que eu esqueci dois tá Então Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Nesse canto Tinha dois aqui ó Só que esse detalhe Parecia muito do mapa Então Ó The River Ele não tá fazendo barulho também É esse tá fazendo mais barulho Aquele outro não fez tanto barulho Então no Vikings Tem três Unimage Meu Deus do céu Que isso amigo E pelo que eu pesquisei Parece que na dinastia Renascença e piratas Não tem nenhuma tropa Porém No Assustadores Parece que tem Caramba que bonitinha Essa corujinha A carinha dela Eu nunca reparei nessa coruja Essa coruja aqui é do mod Ou essa coruja Já existia E tem galinha As galinhas estão em todo lugar galera No Assustadores 1 Também não tem galera É no Assustadores 2 Vamos no Assustadores 2 Aqui porque no Assustadores 2 Esse daqui eu já tenho né Ele é tão chamativo Mas eu já tenho esse Meu Deus Olha o tamanho dessa espada Cara Eu adoro quando é assim Absurdamente Explícito na tela Assim ó Grave Meu Deus Isso aqui Esse Seeker aqui Quem é você amigo? Tá aí descansando É o Hades O Deus da Morte Tá Temos muitos Deuses aqui hoje Muitas velinhas Essa abóbora Tá com uma coisa Na cabelos O que tem na cabelos Isso da abóbora Vamos ver Emperos Najinata Tô tentando observar Tudo que é possível Nesse mapa Opa Tem uma katana Dentro dessa Abóbora Emperos katana Será que é partes Também? Eu acho que é partes Igual o da galinha Tem mais uma katana Aqui ó Então eu acho que deve ser As partes igual da galinha Galera ó Emperos katana Tô encontrando As partes Opa Tem mais uma aqui E agora uma lança né Não é uma katana Mas Emperos Najinata Então ele vai ter Duas coisas Ó Tem outra aqui ó Eu não sei quantos foram Mas eu sei que Quando bate A quantidade Igual o da galinha lá Ele desbloqueia a unidade Eu acho que agora Vai ter outra ponta Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Parece que eu tô vendo Alguma coisa aqui ó Opa Esse daqui tava difícil hein Olha a pontinha Tá bem escondida aqui Será? Tem Peror Ó a foto dele Ele tá Brabo ali hein Tá incrível Eu acho que já não tem mais nada Galera Eu acho que deve ser Esses três aqui então Vamos agora para a simulação E testar esses secretos Que desbloqueamos aqui hoje Então vamos lá O ladrão O ladrão O ladrão É o ladrão Vai ser testado Vou colocar aqui ó Dez ladrões Contra Vamos ver aqui Porque eu desbloqueei Muita coisa né Eu vou colocar Contra o matemático E contra o filósofo Tem mais aqui nessa Lógica Que nós Desbloqueamos Essa linha aqui né Aqui foi o ladrão Aqui foi o matemático O filosofers E o ancient tank Os ladrões estão invadindo E o matemático O filósofo Está atacando E derrotou tudo Mas eu acho que Esse tank aqui É poderoso Vamos ver aqui O filósofo Ó Ambos Atacam Né De forma Distante E eles são fortes Porque estava dando Hit kill Apesar que os ladrões Nem parecem ser tão fortes Assim né Então acho que eles Não Não Tancaria o tanto Então vou colocar Um tank aqui E vou colocar Matemático Três matemáticos E mais Vou deixar três filósofos Aqui Vamos ver se esse tank Porque ó O tank Além do escudo É um escudo interessante Ele tem Três pessoas Uma segura Outra joga coisa E o outro tem um Nossa senhora E o outro Taca flecha E eles estão jogando No escudo Opa Caramba Ele tem mais um escudo Aqui Esse cara é um tank Cadê o matemático Calculando certo Jogar isso aqui Meu amigo Toma Nossa senhora Jogo sujo isso daí Arqueiro A carinha dele Quem tá preocupado Tá preocupado com nada Vamos deixar o tank Vou colocar até mais Dois aqui Vou deixar três Por quê? Porque agora a gente vai começar A colocar Tem aqui o templário Que é um que nós Descobrimos hoje E até então Tem também aqui O warlord Meu Deus Esses dois aqui Deve ser um absurdo Vamos ver Só esse girando Machado aqui Já me preocupa Olha lá O templário Meu Deus Que que é isso? Cara Que habilidade Linda Olha isso Que incrível Essa marretada Olha isso Ele destruiu o escudo Ele é super poderoso Porque tá aguentando Os ataques Eu gostei muito desse Eu achei incrível O templário Eu vou deixar aqui Uma briga entre o templário E o warlord Sendo que os dois Tem o mesmo ponto Olha essa habilidade Cara É uma marretada Muito Saudável Caramba O urso tá voando O urso Desbloqueou Uma habilidade nova Voar Guiar Nossa Que pancada Cara Esse templário Ele dá umas pancadas Absurda Gostei Eu vou continuar com você Vamos para o próximo Olha Tem muita coisa agora O xamã não Temos aqui O rune mage Centauro Pegasus E o The River Tá Mas é muita coisa Contra ele Então o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Vou colocar uns Cinco rune mages Com outro templário Agora o que que tá acontecendo Eu não sei Eita Que isso Virou o lobisomem pidão Eles transformaram O templário No lobisomem pidão Não tem outra explicação Não tem outra explicação O cara virou o lobisomem pidão E se eu colocar aqui O The River Que tem dois lobisomens pidões Aqui Contra eles O encantamento deles É transformar eles Em lobisomem pidão Que acaba brigando Meu Deus Que que é isso aqui Que cê é voando Pera aí Calma aí Espadas Espadas Que foram lançadas Talvez pela tropa Evocada Que isso gente O cachorro O cachorro tá vindo O cachorro tá vindo Já era o cachorro O que aconteceu aqui Tá O lobisomem pidão De novo Só que ele não desiste Ele continua atacando É o cachorro né Cara Olha esse ataque Desses caras Eles ficam todos juntinhos Por que que eles estão Todos juntinhos Alguma coisa aconteceu né Eles estão atacando O cachorro O cachorro ainda tá ali ó O cachorro tá tomando Dano demais ó Ele tá muito vivo né Porque os outros aqui ó Ah esse daqui Também tá caído E alguma coisa aconteceu Galera Mas esse daqui Parece ser complicado De lidar né Vamos colocar aqui O Pegasus Vamos ver se o Pegasus Vai virar o lobisomem pidão Ih Virou Ele virou o lobisomem pidão Eles transformam tudo Em lobisomem pidão Cara E eles tem esse ataque Absurdo Não É apelão Esse daqui é apelão Pra caramba Cinco Runemages Contra cinco runemages Quem vai virar Quem vai conseguir Transformar mais rápido O outro em lobisomem pidão Opa Esse daqui tá na vantagem Mas ó Os lobisomem pidões Acabaram atacando Seus aliados Ih caramba Tem alguns que sobreviveram Ainda Só que O que eu percebi Além da transformação Parece que vai dando dano né Cara eu gostei muito Dessa tropa Não sei porquê Será que é por causa Do lobisomem pidão Ó Ele desmaia E quando ele desmaia Ele se transforma Em lobisomem O problema É que o lobisomem Se tiver mais Em uma tropa Acaba Sendo Vantajoso Pra equipe inimiga Porque eles se transformam E atacam né E o que sobra Ele não vence Ele só fica ali Ah essa tropa viu Trojan Chicken Contra Tower A batalha do século Vamos lá Trojan Chicken Tá cheio de unidades Ali dentro Espartanos Ó Destruindo tudo Cheio de guerreiros Prontos para destruir a torre Tombar a torre Caiu todo mundo Erreita Abreola Essa é uma unidade Que eu gostei também Porque ela tem toda essa física De você destruir a torre E aí as pessoas caem E aí começa uma guerra E ele fica preso ali Ó O bom que saiu rápido Tomou na cara O único problema É que a torre Ela tá derretendo Em cima dos meus soldados Aqui né Aí tá meio injusto Porque os outros Estão tentando atacá-la Agora começou a guerra Galera ó Eu acho que A equipe Da galinha De Troia Vai ganhar Eles são fortes Eles são bem poderosos São guerreiros prontos Para a guerra Porém os dois Têm a mesma pontuação O que vocês acharam Aqui da galinha Vocês preferem a galinha De Troia Ou a torre Deixem nos comentários Aí também Agora temos o Hades Temos o Helicóptero 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 Versus O Hades Galera Olha isso A tecnologia Versus a mitologia Ele sentou chumbo Esse helicóptero Parece muito forte Meu Deus Cara Olha isso daqui Então vamos colocar aqui Eu vou colocar Três tanques Conta três helicópteros Uma guerra e tanto Meu Deus do céu É A lapada foi seca Aqui ó Foi seca Direto e reto Nos soldados Que estavam nos helicópteros Então não vai tancar Gostei dessa tropa Do helicóptero Achei bem bonita Achei bem legal Agora Mantendo aqui Esse raciocínio Vamos utilizar aqui Eu quero muito fazer isso Faz tempo já O Thor Do mod Contra O Thor Que nós temos aqui do jogo Então Vai ser uma briga Vamos comparar os Thors Aqui ó Um Thor poderoso Modificado Músculos E o Thor E o Thor Do Tebs Uma roupinha Orelhinhas Vamos ver O que você acha que vai ganhar Eu acho que estava meio óbvio né O Thor modificado Dá pra ver que o bicho está Ele está com sangue no zóio Ele está pronto para uma guerra Ele está pronto para Bater mesmo assim Sem dó né Vamos colocar aqui ó O Thor Contra O Hades Porque o Hades é uma tropa Bonitona Dá pra ver Ele tem ó Seu trono Ele tem as duas mãos ali Vamos lá Apesar que esse Thor é mais forte Em questão de pontuação Mano O cara mandou Cadê o Hades? Mandou o Hades pro céu Olha lá Voando lá Ele simplesmente mandou o Hades pro céu E ele está caindo Olha lá Ele só explodiu Ele voou em um gol balão Só isso Esse Thor é muito forte Então assim O Hades você não vai ser capaz De fritar ele Temos que colocar O Grave Titã Apolo E Ares Todos eles contra o Thor Olha essa briga agora hein Essa caveirona aqui é bonita hein Olha essa batalha Agora ganharam né Também Aí é fica fácil Então um Thor contra A caveirona aqui ó Olha essa habilidade Que coisa incrível galera Olha essa habilidade Que sensacional O Thor arregaçou a caveira Coitada A caveira só sobrou a cabeça Mas bom meus amigos Eu vou ficando por aqui No próximo episódio A gente continua testando Essas unidades que desbloqueamos E também vamos desbloquear Mais unidades Se caso ficou um ali Que eu não encontrei Vocês podem deixar nos comentários A marcação do vídeo Que daí eu procuro No próximo episódio Não precisa ficar preocupados Porque com a ajuda de vocês A gente vai descobrir Todas as unidades Ok Então se eu esqueci alguma Comenta Que daí eu procuro no próximo E queria agradecer Todo mundo que assistiu E ajudou também Esse episódio A encontrar mais unidades Um grande abraço A todos vocês O apoio aí ó Sensacional Demora um segundo dia Clica no like Ajuda Um abraço E valeu